Decisão por pênaltis no Morumbi nessa quinta-feira. Decisão de Copa Sul-Americana para ver quem vai para a semifinal. Domingues, goleiro experiente, 36 anos de idade. Tá faltando a bola, o Dorival mandou lá para o Calério, lembrou os tempos que era só o Júnior, o grande meio-campista, viu, Volkan? Não desaprende fácil assim, né, Léo? De jeito nenhum. É, é verdade. O olhar fixo do Calério para a bola. O árbitro orienta ali o goleiro. A torcedora faz a parte dela, o torcedor aqui no Morumbi. Faz e faz muito bem a sua parte. Calério e Domingues. Vamos para a primeira cobrança. Autoriza o árbitro. Vem para a bola. Calério! E o gol do São Paulo! Larga na frente o São Paulo, Silas. É, categoria, né? Categoria do goleador, aquele cara que tá frio, aquele cara que sabe bater pênalti, mesmo tendo perdido aquela oportunidade, não ficou avalado nem abatido. Aí, começar na frente é sempre importante. Morumbi cresce. Estravasa o torcedor aqui no Morumbi. 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 O gol do céu. Leva amarelo. Fazer 2 a 1. Vamos ver. Perto esquerdo o chute pra fora. Rames Rodrigues manda a bola pra fora. Desperdiça a cobrança o Rames Rodrigues para o time do São Paulo. É, e teve praticamente um bitoque ali, né? Porque, ó, parece que o pé direito dele toca na bola primeiro. E ela sobe demais, né? Tocou na bola, depois ela subiu. E acaba desperdiçando a cobrança pra desespero do torcedor do São Paulo. É o trama da decisão nos pênaltis. Ao Jugaray. Aí o canhoto a quem vem pra cobrança, perto de esquerdo, chute! Bate na trave e entregou o da LDU. A LDU consegue converter o pênalti ao Jugaray, camisa número 9. Ele entrou pra bater o pênalti. 2 a 1. Entrou frio, frio, frio pra bater esse pênalti. Levou muita sorte. Bom, e aí vem o Lucas pra cobrança. Você tá vivendo a tentativa do Rafael. Ele até acerta o canto, né? Bateu forte. Tirando do goleiro. Por enquanto, o LDU com 100%. Lucas Moura. É quem vem pra cobrança. A expectativa da torcedora. Autoriza o árbitro. Vem o Lucas pra cobrança. Ele pede direito. Lucas! Gol! Do São Paulo! Lucas! Terceira cobrança do São Paulo. Tudo igual. Silas, 2 a 2. Outro craque, né? Na verdade, todos eles, né? Os quatro que bateram até agora. Menos o Azugaray, que talvez seja o menos conhecido dessa galera. Os cinco, né? O Caleri, o Rames, que perdeu. O próprio Guerreiro. O Lucas agora. Vamos aguardar. Ainda tem muita coisa pra acontecer. Tem muita emoção no meio de tudo isso. Mas o Rafael consegue fazer uma defesa agora aí. Colocar tudo em igualdade. Aí, Martínez. O argentino Martínez. Ele vem pra cobrança. Toma muita distância. Ele, Rafael, Martínez. E o gol da LDU. Bateu bem demais o Martínez. Sem força. Só no jeito. Tirando do Rafael. Rafael cai pro canto direito. E as três cobranças no mesmo lado, hein, Bertozzi? E dá pra ver que ele espera o movimento do Rafael. E aí, só rola do outro lado. Muita frieza. Muita tranquilidade. Ainda um pênalti na frente, a LDU. É, 3 a 2. O São Paulo vem pra sua quarta cobrança. Beraldo que vem aí, é isso? Isso. Beraldo é quem vem pra cobrança. Aí, o Beraldo. Perta esquerda, o chute. E o gol do São Paulo. Beraldo manda no canto esquerdo. O goleiro vai na bola, mas não consegue fazer a defesa. Quarta cobrança do São Paulo. E agora, o torcedor São Paulino fica torcendo demais pelo Rafael. Vem pra sua quarta cobrança. Bateu bem, hein? Olha que como ele bate. Na meia altura, hein? Nossa, o goleirão conseguiu pegar, hein? Na bochecha da rede, né, Volga? Como a gente costuma brincar no futebol, né? Quando a bola bate na bochecha da rede, é difícil pro goleiro. Quenhões. Lateral é quem vem pra cobrança. Ele, o Rafael Quenhões. E o gol da LDU. Quenhões. Quatro cobranças. 100% de aproveitamento. E agora fica no momento decisivo e dramático. Vem pra sua quinta cobrança o time do São Paulo, Bertozzi. Esse é o pênalti indefensável, né? Porque ele é alto, ele é no canto. Não tem como o goleiro chegar simplesmente. Agora o São Paulo tem que fazer. Se não fizer, acaba a série. Todo o peso ali pro Wellington Rato. Ele ajeita a bola pra fazer a cobrança. Não pode errar. Pra se manter vivo, tem que converter esse pênalti. Ele ajeita a bola com carinho. Ele e o Domínguez. Autoriza o árbitro. Vem pra cobrança. Aí o Rato. E o gol do São Paulo. 4 a 4. Que cobrança do Rato, hein? Olha como ele manda no cantinho, ó. O leirão foi lendo, mas não conseguiu chegar. Bom, e agora vamos ver. É o Rúlio que vai bater, é isso? Isso. Tá no pé do Rúlio a classificação da LDU. 4 a 4. LDU com 100%. Rúlio que passou pelo futebol brasileiro. Entorcedor que não quer nem ver. Escoça um leve sorriso ali o Rúlio. Ele e o Rafael. Vem pra cobrança, pé direito. Rúlio. Gol. Da LDU. 100% de aproveitamento. Conseguiu converter os 5 pênaltis e bate o São Paulo. O garotinho não aguenta e vai as lágrimas. O garoto, torcedor do São Paulo, a LDU, avança pra semifinal da Copa Sul-Americana.